Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Fé e obras A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17 Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas, por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amar infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna de Autoria de Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e Bem Comércio Cândido Xavier Paz e Bem Comércio Cândido Xavier O que é isso?